Quem precisou realizar serviços hoje à tarde no Detran de Ribeirão não conseguiu. Segundo informações, foi um problema de falta de energia que causou a queda do sistema, paralisando as atividades. O problema começou por volta de meio-dia. Até perto das 5 da tarde, a falha não tinha sido solucionada. Você tentou atendimento aqui e não conseguiu? É, eu cheguei aqui e o pessoal avisou, como fui informado, que o sistema está fora de ar. Eu me vim só na segunda-feira. O que você precisava fazer? A segunda-feira eu recebo. Só semana que vem? Só semana que vem. O senhor também tentou ser atendido e não conseguiu? Não consegui. Não consegui. Alegaram a falta de energia? Falta de energia. O que o senhor precisava fazer aí? Troca de desbloqueio, né? De vistoria. Quer dizer, tirou a sexta-feira para tentar resolver e perdeu? Perdeu. Só semana que vem? Só semana que vem. Se der certo. O Detran confirmou a falta de energia desde o meio-dia. Informou ainda que a CPFL foi acionada mais de uma vez e aguarda um técnico para avaliar o problema. Esclareceu que os serviços que não dependem do sistema, como orientação e entrega de documentos já emitidos e entrada de alguns processos, seguiram normalmente. Já a CPFL disse que teve conhecimento no fim da tarde e enviou uma equipe ao local para realizar os separos.